É, pra rainha G, que não é novidade, Duda 10. A majestade de nossa Julina ficou com nossa miudinha Graza. E o tão desejado papel de noivos. E o casal de noivos de nossa quadrilha Cactus da Serra é Lucas e Edvânia. Então agora vamos ouvir aí o casal de noivos de noivos. Chega pra cá da quadrilha Cactus da Serra. Chega pra cá, vamos ouvir aí Lucas e Edvânia. Vânia, vem pra cá. O palco é todo de vocês, hein. Alô Lucas e Edvânia. Viva aqui, cheiro. Casal de noivos vencedores aí. Lucas e Edvânia. Vamos lá. Primeiro lugar, nossos parabéns em nome da Prefeitura Municipal, Governo Municipal de Ararona. Obrigado, obrigado a todos que estão aqui. Eu vim agradecer aqui a todos, né. Não foi fácil, deu muito trabalho. Principalmente para nós que não temos tempo, mas fizemos de tudo. Corremos atrás, principalmente ela. Ela correu atrás de tudo. Ferrou, foi figurino. Abusou a professora pelo figurino. Sim, agradecendo todos os jurados aí. Que vieram comparecer. Muito obrigado. Vocês são ótimos. Gostei muito da julgação de vocês. Foram ótimos para melhorar cada vez mais os pequenos pontos que faltam. E é isso aí. Muito obrigado. E vamos representar com muito prazer a nossa cidade, né. Eu não tenho nem muito a falar. Só tenho a agradecer as poucas pessoas que nos ajudaram. Não foram tantas. Poucos dias de ensaio, como o Lucas disse. A gente só conseguia ensaiar à noite. E eram poucos dias. Porque a maioria dos dias tinha ensaio de julina. E ser noivo não é simplesmente só ser destaque. Mas também dançar na julina. E a gente não podia faltar ensaio de julina pra poder ensaiar pra noite. Então a gente só conseguiu ensaiar mesmo ontem porque não teve da julina. Então foi bem corrido aí. Criamos coreografia... Criamos coreografia de última hora. Bem planejada, mas tudo muito corrido. Editado música pra ficar com um pedaço de teatro também. De figurino. O que a gente tinha. A gente pediu a Joelma. Parte do figurino. O que a gente conseguiu. E o que a gente não tinha. A gente deu um jeito de fazer. Mas de vir direitinho. Teve organização de vir. E todo mundo bem bonitinho. Pra representar a nossa cidade. E eu espero que a gente represente muito bem. Não só a Julina Cáquio e a Serra. Mas represente a Ararina. Em todos os concursos por aí. Obrigada.